Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Algumas pessoas que assistem aqui o meu canal vieram me dizer que estavam se sentindo inspiradas aí pelo meu canal a começarem a pensarem a produzir conteúdo pro YouTube ou até mesmo outras aí mídias sociais. E eu acho isso muito legal e eu gostaria de incentivar todos vocês. Então, pensando nisso, eu separei aqui algumas dicas que eu possa estar falando, possa estar dizendo aí pra vocês, pra que vocês se animem a começarem a produzir. Então, bora ver esse vídeo juntos até o final pra vocês saberem que dicas são essas. E a primeira coisa que a gente pensa quando o assunto é produzir conteúdo é na câmera. E sim, esse material, esse item, ele é bastante caro. A média de valor das câmeras de entrada de determinadas marcas, que são as câmeras mais baratas, fica em torno de R$2.000 a R$6.000. E a dica que eu tenho pra dar aí pra vocês é usar o seu próprio celular. A grande maioria dos celulares hoje em dia já grava em Full HD ou em HD, que são qualidades de 1080p ou 720p. Pra vocês terem uma ideia, a câmera que eu tô usando, que eu gravo aqui no canal, ela tem qualidade Full HD, que é 1080p. Mas anteriormente, no início do canal, eu usava o meu celular, que não tinha uma imagem tão boa, mas ele resolvia e eu também podia usar ele pra outras coisas do dia a dia. Uma outra solução, vocês podem também procurar modelos mais baratos que sejam parecidos com a GoPro. Vocês encontram aí em vários marketplaces, como por exemplo, o Mercado Livre. Mas pesquisa bastante pra você não ter que gastar muito dinheiro antes de ter certeza que você quer mesmo ter um canal e produzir conteúdo. E a próxima dica é sobre a iluminação, que vai ajudar a iluminar todo o seu cenário e é muito importante. Aqui no meu canal eu uso a Softbox, elas ajudam pra caramba. Mas antes, como eu não tinha dinheiro e isso daí é mais material, mais investimento que você tem que gastar no canal, eu usava aqueles pequenos abajures de escritório. Então eu comprei umas lâmpadas de LED, coloquei nesses abajures pra não ficar muito quente enquanto eu gravo, mas mesmo assim é bastante quente e eu usava dessa forma. Se você não tem dinheiro pra comprar esses abajures também, não tem problema nenhum. Basta você gravar de frente pra uma janela ou num lugar bastante iluminado. Mas aí tem um pequeno problema. Se você for usar a janela pra gravar, você só vai conseguir produzir os seus conteúdos durante o dia. E outra coisa, usando luz artificial, que não seja a luz do sol, o ambiente fica muito quente, aqui tá bastante quente. Então se você puder, tem um ventilador que não faça muito barulho e até mesmo um ar-condicionado seria o mais recomendado. Hoje, trabalhando ali, guardando uma graninha, eu uso, né? Eu tenho um ar-condicionado pra gravar aqui os meus vídeos. A próxima dica também é um material e vocês teriam que gastar mais um pouquinho ou às vezes mais um poucão. Bom, a gente vai falar do microfone. Se você vai gravar do seu celular, você pode deixar o celular na sua frente e começar a se gravar e o celular vai captar a sua voz. Mas isso daí vai deixar a voz bastante distorcida e às vezes, longe do aparelho, fica uma impressão ruim pro seu canal. Você pode resolver isso gastando muito pouco. Comprando um microfonezinho de lapela, que é aqueles que a gente coloca aqui na camiseta, fica bem escondidinho e ele resolve, vai melhorar bastante a captação do som. E a maioria deles você consegue colocar no seu celular, consegue acoplar ali e ficar tudo bonitinho, funcionando perfeito e dá uma boa qualidade, uma boa melhorada no áudio. Mas tá, eu tô sem dinheiro, não dá pra comprar mesmo que seja um microfone lapela de 30, 40, 50 reais aí os mais baratinhos que você encontra pela internet. Você pode então pegar o celular de alguém da sua casa e usar esse celular também pra gravar a sua voz. Você vai usar um celular pra gravar você mesmo e um outro mais próximo de você que vai estar gravando só a sua voz. Você vai lá na função, gravar, e deixa ele gravando a sua voz. Vai dar um trabalhinho um pouco a mais na hora de editar porque você vai ter que sincronizar o áudio com a imagem. E a próxima dica é muito importante, aliás, ela é essencial pra quem vai produzir conteúdo, que é a edição. Muito provável que vai mais uma graninha aí caso você não tenha um computador que comporte um bom programa de edição. Hoje eu tô usando o Sony Vegas, mas eu pretendo mudar aí o meu programa que eu uso pra fazer a edição dos meus vídeos. Mas também tem uma forma de você não gastar tanto dinheiro pra editar que é mais uma vez usando o aparelho multifuncional, bilhões de utilidades que é o celular. Existem programas gratuitos pra você fazer a edição direto no celular. Obviamente que esses programas são mais simples, não dá pra fazer muita edição, elaborar muita edição. Como se aqui do canal fosse muito elaborada, né? É porque conforme você vai editando, isso vira uma obrigação e é um pouquinho chato. Tem que editar os vídeos. É gostoso gravar, gostoso comentar aqui com vocês, conversar, ver que o vídeo tá sendo bem aceito, que o pessoal tá gostando e tá assistindo. Mas editar é chato, ô meu Deus, é muito chato. Bom, galera, esse vídeo já tá chegando no final. Eu falei de dicas muito importantes e que praticamente dependem só da gente e de um celular que já dá pra resolver grande parte e precisa de força de vontade. Mas vem aí algumas dicas e algumas partes que não são tão legais, mas que são importantes pra quem vai criar o conteúdo. E a última dica é a mais importante. Então assista esse vídeo até o final. A que eu vou falar agora são sobre as críticas que vocês vão acabar recebendo. Pra vocês terem uma ideia, eu já recebi críticas sobre a minha voz, sobre o meu cenário, sobre eu fazer muito charme pra fazer um vídeo, coisas que eu nem imaginava que eu ia ser criticado. E muitas dessas críticas não são construtivas, elas são apenas pra te magoar, te deixar chateado. E por incrível que pareça, quanto mais vocês aí forem criando os seus canais, vocês vão ver que isso é verdade. Você pode ter num vídeo, por exemplo, sei lá, 500 comentários te elogiando, falando bem, debatendo com você aquele assunto. Mas se tiver um único comentário hate ou falando mal, é sempre esse comentário que você acaba dando mais atenção. Hoje eu já tô muito mais acostumado a ter esse tipo de comentário negativo aqui no canal. E alguns deles são importantes, sim, pro seu próprio crescimento, pro meu próprio crescimento foi bastante importante. Então a dica que eu dou pra vocês em relação às críticas é tentem tirar proveito delas, as que forem interessantes. E as que forem hate puro, tenta não pensar nelas, esquecer que elas estão ali, que elas existem, deleta do canal e bola pra frente. E por fim, chegou a hora, chegou o momento da dica mais importante que eu gostaria de passar pra vocês. E óbvio que eu vou pedir pra vocês deixarem tudo aqui nos comentários, se vocês estão gostando das dicas, se vocês já tiveram canal, se vocês pensam em ter um canal, não esqueçam de deixar tudo aqui embaixo. Essa dica mais importante, eu considero ela mais importante, é o seguinte. Se você for abrir um canal, ou um Instagram, qualquer tipo de conteúdo e mídia, pensando em fazer dinheiro, ficar rico ou famoso, não faça. Não faça porque você pode se frustrar muito durante esse período, porque é difícil. Hoje são milhões de criadores de conteúdos diferentes, iguais, e você tá aí num mercado muito concorrido. Eu tenho aqui o meu canal há 3 anos, e agora que começou a ter visualizações, e não são tantas visualizações, mas eu agradeço por elas, porque é muito legal você ver que as pessoas, por exemplo, estão assistindo os seus vídeos. Então essa é a última dica que eu queria deixar aí pra vocês. Se você quiser, estiver buscando aí, criar um canal, criar um Instagram, pra ficar milionário, rico ou famoso, não façam. E se você vai fazer, procura sempre fazer de uma coisa que você goste. Seja live jogando jogos que você gosta, falando de séries, filmes, falando do seu dia a dia, que seja uma coisa que te traga prazer e você goste bastante. Bom galera, é isso daí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, obviamente. Tudo que eu falei, espero que sirva pra vocês. E lembrem que o celular, nos dias de hoje, apesar de que são também materiais, itens caros, mas eles podem ter várias funções. Espero que vocês tenham gostado, e que se animem pra fazer, construírem aí os seus canais. Bom, eu vou ficando por aqui. Falou, valeu, não esqueçam de comentar aqui embaixo, e bye bye!